Sejam bem-vindos para mais um vídeo, a gente vai fazer mais uma gameplay do nosso LOLzinho e a gente vai de Ari. Nosso time aí tem um Zed também, não sei se ele vai fazer o mid aqui comigo. E simbora. Bem-vindos para o Wild Rift. Vamos começar com muitos detalhes. Eu já estou vindo um outro Zed aqui, vou botar uma Wildzinha aqui, só para ganhar uma visãozinha. Ok. Vocês estão vendo o Gold ali do lado esquerdo, ele sobe muito rápido. Isso que eu fiquei muito pasmo com isso. Eu já ganhei 40 de gol, já é muito fácil ganhar gol nesse jogo. Para quem jogou LOLzinho no PC, já é mais complicado. Antes que vocês fiquem querendo me ensinar a jogar, aliás, me ensinar a jogar pode. Antes que vocês fiquem me criticando, eu não sei jogar direito com a Ari não, tá? Eu sei o que cada habilidade dela faz, mas eu não sei combo nem nada. Olha, tá vendo? O Minion derrota o outro Minion e você ganha Gold do mesmo jeito. Olha, vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui. Olha, 34. Eu não dei o Last Hit, óbvio que se eu não der o Last Hit eu ganho menos, né? Mas, cara, já é uma coisa diferente, ó. Quarentinha, oitentinha, né? Já estou quase 1k de farm. Não vou meter o ganho aqui lá embaixo ainda, porque eu estou fraco. Até posso querer tretar com alguém aqui, mas não vai dar. Tem alguém vindo ali, não. É o nosso querido Jungle. Jungle ADC. Você ganca aqui é nóis, hein? Não, ele não veio. Ele subiu para pegar o Jax lá em cima. Ele está tendo uma fight ali, mano. A movimentação é meio travada por causa do lag, tá, guys? Como eu disse no outro vídeo. A movimentação, o lag, ela não é de travar o personagem. Ela é de ter delay, tá? Ela vai ter um delayzinho. Ah, errei, mano. Se eu acertasse, dá para combar. Vem que eu estou sem item ainda da build, então não dá para combar nada. Olha, já mataram o Zed. Nice. Pô, estava tendo uma fight aqui e eu nem vi, mano. Vou usar uma ward ali, mano. Ok. Com 2k de farm já dá até para eu voltar. Acho que vou limpar essa wave aqui para não perder muito. Aproveitar que o Zed morreu. Ok. Aí, beleza. Acho que agora eu volto. Ele já está bem mais disputado do que aquele primeiro que eu fiz com a Jinx, né? Não era para bater ali, minha querida. Está rolando uma treta aqui, mano. Está rolando uma treta aqui, velho. Fez flecha mesmo. Caralho, e bota pressão, né, mano? Rapaziada, em termos de lag, se vocês já estiverem conseguindo jogar, optem por heróis com menos mecânica, tá? Um ADCzinho que não tem muita mecânica, tipo a própria Jinx. A Ashe que vai liberar no level 5. Optem por esses heróis com menos mecânica para você não sofrer muito por causa do lag, cara. Senão você vai acabar sofrendo, tá? Vou deixar uma wardzinha aqui, mano. Pegar a visão ali de baixo. Aí, C. Boa, boa. Nossa Jinx fazendo uma festa ali embaixo já. Bom, só para não perder o farm, agora eu vou voltar com 2k de farm de novo. Querendo ou não, eu já fiz 4k de farm, mano. Eu não sei como que organiza por ouro isso aqui, mas ó. Comprar aqui a botinha, comprar o livro. Nice. Não sei se dá para ver meu ping por aqui, mas... Dá para vocês ver que está vermelhinho, né? Dá para vocês verem que está vermelhinho. Ah, esse nosso time fez o drag agora. O Zed, ele fica bem forte, tá, rapaziada? Então eu tenho que tomar cuidado, mano. Ele é um mid assassino, né, cara? Ele já errou as duas skills. Pode ser que ele esteja na gada também, tá, guys? Nossa, solado. Ah, morri para o Minion. Nice. Bom, tá bom. Solei ele, mas morri para o Minion, né? Fiquei com pouca life. Torre para o ataque. Ok. Dá para levar essa torre aqui em ADCzinho. Eu não sei o nome desse ADC, cara. Esse aqui eu não conhecia. Ui, quase. Eu esqueci do meu item também aqui da minha spell, né, cara? Dá para eu ter usado nele. O Zed foi de base, né? Eu acho. Luan Carlos Muniz. Obrigado por se inscrever no canal. E é nóis. Bora, bora. Valeu, Luan. Obrigado por se inscrever no canal, mano. Óbvio que ele não está vendo o vídeo ainda. Ele se inscreveu por conta de algum outro vídeo que está lá no canal. Bom, consegui levar a torre aqui agora. O bot está muito bem. Tem que ajudar um pouquinho o top agora. Para pegar um Zed top. Não sei se é a melhor escolha. Ó, tem Minion aqui. Eu não posso perder esses Minion, cara. Por mais que seja fácil ganhar Gold, não pode perder Minion. Nice. Ainda bem que eu saí que já veio dois aqui fulminando. Vou ajudar o Zed lá, mano. Nossa, vai fazer já, mano? Tá louco? Tá louco. Tá louco. Tá louco. Aí, aí, aí. Deu ruim, aí. Só sai, só sai, só sai. Não sei porque você inventou de fazer isso, cara. O cara é meio doido. Os caras estão fazendo aqui, mano. Boa. Bora, 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 bora. Ui, tô morto, tô morto. Que bosta, matei e morri de novo. Não, matei. Nice. Quando a primeira habilidade já farma praticamente todos os Minion é porque já tá bom, cara. Beleza. Tem uma treta aqui, mano. O que vocês tão fazendo, velho? Vazou, vazou. Nice. Boa. Bora, bora. Nossa, pegou em cheio nele. O que você disse? Boa. Boa. Morreu, morreu, morreu. Beleza. Jesus Cristo. Ai, Zed, pegou eu. Droga, mano. Eu falei, tem que tomar cuidado com o Zed, mano. Eu tava muito, muito... Nossa Senhora. Triple kill da... A Jinx é uma personagem que tá muito roubada, mano. Flechou, flechou. Por que foi todo mundo pra cima dele? Não sei, mano. Sai, sai. Ó o jungle doido. Double kill. Enemies slain. Bottom turret is under attack. Eu tô procurando não mirar as habilidades, tá, guys? Já vem por causa do lag, mano. Mentira que vocês tão fightando aí ainda, cara. Para de fightar, guys. Sai. Morreu de novo. Boa. Esse aí tá feedando pra nós. Bora, mira a torre, guys. Boa, boa, boa. Agora vai, mano. Menos três dos caras. Ai, ai. Tô cego dos olhos. Tem um Jax lá embaixo perdidaço também, cara. Só a torre, só a torre, só a torre. Eita. Tomei ultimate da Jinx, né? Deixa eu voltar a base também. Boa. Partidinha mais difícil essa aqui, mano. Eu não tô me preocupando com build ainda, tá? Build certa pra tal personagem. Tô pegando a padrão mesmo. E acho que nem vou me preocupar muito com build também, cara. Bom, tem dois aqui, guys. Eu acho que esse aí não inicia, mas acho que vai dar ruim. Quem que tá aqui se matando, mano? Quem que tá aqui se matando, mano? Mas não tem ninguém se matando. Pode ter visão aqui. Eles resetaram o bicho aí, mano. Eu acho que dá ruim aqui, hein? Só acho. Eu acho que dá ruim aqui, hein? VTZNNX, obrigado por se inscrever no canal. Nossa, tem um cara se matando muito aqui, velho. Deixei. Sim. Nice. Boa time, aí sim, mano. Vou levar duas torres aqui, ó. Boa, boa, boa. Vgache. se renderam. E é isso. Vamos ver as estatísticas finais antes da gente encerrar o vídeo, mano. Tô level 5. Acho que eu liberei a Ashe. Vamos dar um like pra galera aqui. Depois eu aprendo. 3 barra 3 barra 9. 12k de farm. Poxa, aqui tá bom, hein, cara. Hum, tal. Nice. Foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, se possível, deixar aquele like e se inscrever no canal. E é nóis. Tamo junto e tchau. Até mais.